Contam os refugiados sobreviventes que quando um barco é surpreendido por uma tempestade, é mais provável que ele afunde se os passageiros entrarem em pânico. Mas, se só uma pessoa permanecer calma e consciente, ela sozinha poderá ajudar os outros e todos sobreviverão ao perigo. Os ensinamentos budistas convergem todos para esse ponto. Cada um de nós é essa pessoa. A Terra é como um pequeno barco em meio à perigosa tempestade. Esse é um conto do livro Milagre da Mente Alerta. Foi depois dessa leitura que eu, Marina e o Leandro, desapegamos dos nossos bens materiais e partimos para uma empreitada em uma volta ao mundo, trabalhando para algo que realmente faça diferença na vida das pessoas. Nessa descoberta de propósito, nos tornamos Tech Hunters. E para salvar o nosso grande barco, estamos em busca de tecnologias exponenciais que tenham o potencial de solucionar os maiores problemas do mundo, impactando positivamente a vida de bilhões de pessoas. Mas e você? Sabe quais são os problemas mais urgentes do mundo? Essa é a pergunta mais importante que podemos fazer enquanto civilização. Afinal, como podemos priorizar problemas que não sabemos quais são? Talvez se tranquilize se eu te disser que a maioria das pessoas, governos e instituições não sabe. Mas a falta de dados faz com que, ano a paesano, estejamos investindo nosso tempo em recursos limitados às cegas. Por isso, criamos o Earth Street Home, um projeto para a criação de uma websérie documental com base em pesquisa e análise de dados globais, que irá te ajudar a ter clareza de como você pode contribuir de maneira mais efetiva para a evolução da humanidade. Nós estamos mapeando e entrevistando ao redor do mundo pessoas que estão pensando gigantes, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. O mais importante de tudo é que esse é um projeto colaborativo e precisa do apoio de todos para crescer. Por isso, abrimos essa vaquinha. Quanto mais gente falar sobre ela nas redes sociais, individualmente para os amigos, para os jornalistas, mais espaço a gente ganha nas notícias e no planeta. Mais descobertas a gente faz no caminho, mais amigos a gente junta para mudar o mundo para valer. Então, siga as nossas redes sociais, dê sugestões, ideias, contatos. A gente acredita na inteligência coletiva. E é importante dizer também que esse documentário não tem fins lucrativos e o recurso gerado pela distribuição dele será direcionado para projetos da Interact Social Web. Legenda Adriana Zanotto